Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui com a Bárbara, ela é adestradora da Panqueca. Fala aí, Bárbara, se apresenta. Tudo bem, gente, eu sou a Bárbara. Eu trabalho com adestramento faz um ano. E além do adestramento, eu também faço trabalho de dog walker. E a gente está com a Panqueca há dois... Dois meses. Dois meses, né? Um projeto de abrir uma escola, né? O arroba dela está aqui na tela, já sigam ela. Se vocês estão aí nesse vídeo, provavelmente vocês têm algum problema, alguma dúvida com adestramento canino. E você vai de gato também? Nunca fiz, eu sempre quis. Mas assim, viu? Já pode ter uma oportunidade de adestrar o teu gatinho. Mas se você já está com essa dúvida, já siga ela lá, porque ela é uma pessoa que responde bastante bem rápido, então é tranquilo. Bom, deixa eu falar. A gente está com a Panqueca faz uns dois meses aqui nessa casa. E como a gente mora em apartamento, ela é uma Golden, um pouquinho elétrica. Eu falei, Bá, bem de leve, assim. Um pouquinho elétrica. Ela desafia minhas horas de estudo. Ela desafia a Bárbara, geralmente. E aí, lá no Instagram da Panqueca, vou deixar aqui na tela, se você não segue, siga. A gente divide bastante das coisas do adestramento com a dela lá, eu falo bastante. Mas a gente pediu para vocês deixarem umas perguntinhas. Sobre adestramento, sobre o comportamento do cão também. E aí a Bá vai responder para vocês. Bora. Aí, gente, tem muita pergunta repetida. É, muita pergunta. Aí a gente vai selecionar as mais tranquilas. Uma das perguntas mais feitas, que eu acho que, tipo, todo mundo tem dúvida, é... A Luísa Nascimento perguntou, como ensinar de forma... Gente, todo mundo tem esse problema, principalmente quando é filhotinho, né? A Panqueca, ela não teve tanto esse problema, né? Ela, tipo assim, a Panqueca só tem confusão de tapete. Quando ela vê um tapete, ela acha que é o banheiro dela, ela faz xixi. Mas é raro, né? É, muito raro. Esse aqui ela fez xixi semana passada. Acredita? Nunca tinha feito. Fez xixi nesse tapete semana passada. Mas é muito, muito, muito raro. Ela, de primeira, ela já acertou no tapetinho higiênico. É, mas isso nem todo mundo consegue, assim, sabe? Muita gente que pega filhote tem esse problema, porque quando o filhote sai do canil, ou quando você adota, né? Tira do abrigo, a mania que as pessoas têm é dar a casa inteira pro cachorro, né? Tanto que quando a Panqueca veio pra cá, a primeira coisa que eu falei pra Ana e pro Bruno era pra restringir o espaço. Justamente pra não dar a oportunidade do cachorro errar, né? Então muita gente que quer ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, Gente, a primeira coisa, e é a coisa mais importante, restringir o espaço. Restringir o espaço da hora certinha pra comer, porque tem gente que deixa à vontade e isso, você aumenta a chance dele fazer mais xixi e mais cocô, né? Fica meio que fora de controle, sabe? Por isso que o pessoal, às vezes, dá de manhã e à noite, porque aí é o horário que você tá ali pra poder cuidar, fazer limpar, e é bem comum, gente, né? Você não vai deixar de, sei lá, dar amor pro seu cachorro se você fazer essas... O pessoal acha que, tipo, tá, sei lá, negligenciando, tá deixando o cachorro sem alimento. Mas os cachorros, eles se acostumam super fácil a ter fome nesses horários, então é tranquilo. É de boa. A Panqueca, o que a Bá ensinou e que me ajudou muito, né? Uma dica de pessoa no dia a dia, foi toda vez que ela tentava assistir no lugar errado, já correr com ela pra pessoa... Correr pra poder colocar ela no tapete higiênico, isso ajudou muito. Porque aí, o desespero, não sei o que, não sei o que, ela já, tipo, se assustava e achava que... Meu, peraí, não é certo isso. Então ela já ia pro lugar certo. Até um dia que a gente parou, assim, é que, né, a gente tem que voltar a colocar os tapetes, a gente ainda tá com medo de colocar ela pra fazer xixi. Primeiro que a gente tinha que lavar, pra tirar o cheiro do xixi delas antigo. Só que aí a gente levando ela pro lugarzinho certo, ela acostumou e aí foi tranquilo. Foi bem de boa. Outra pergunta da Luísa, ela perguntou assim, como sair de casa e deixar o filhote sozinho? É uma coisa que a gente já trabalhou bastante na panqueca, principalmente, né? É, mas é um desespero, toda vez que a gente sai é um medo diferente. Mas ela é super de boa, assim, é você primeiro estipular, aquele lugarzinho que eu falei pra restringir, por conta do xixi do cocô, a gente também usa muito pra ensinar o cão a ficar no cantinho dele. Ele precisa ter um canto dele, o cachorro, ele necessita ter um cantinho que seja só dele, pra ele dormir, pra ele fazer xixi e cocô, e pra ele ficar sozinho quando você sai. Então, uma coisa que a gente trabalha muito na panqueca, principalmente, é a caixa de transporte. Ajuda muito, né? Muito. A gente, tipo assim, na verdade, desde o começo ela me ensinou... Deixa eu te ver, a gente, a panqueca tá aqui embaixo, tá? Ela tá querendo morder meu chinelo. A gente ensinou que tem que ter um cantinho dela, ela me ensinou. Então, assim, aqui eu tenho a sorte de ter a cozinha com uma porta que eu consigo fechar. Tem muita gente que não tem. Mas, por exemplo, no apartamento pequeno, muita gente tem... Ela tá meio mordendo. Muita gente tem... Lavanderia. É um espaço, tipo, no apartamento pequeno, depois vai ter aquela lavanderia, aquela porta, né, de correr. Que aí dá pra você restringir o espaço dela nessa lavanderia, fechar e deixar ela guardadinha ali. Por quê? Porque, gente, se você deixa ela solta, o perigo de acontecer o pior e bagunçar a sua casa inteira é muito grande. Então, a partir do momento que a gente consiga deixar ela na cozinha ali, fechada, e a gente ter tranquilidade de deixar ela ali sem ela fazer a ruaça, a gente fica mais de boa. Então, é bem tranquilo. E a caixa de transporte ajuda muito nisso. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não tenho um espaço, meu apartamento é pequeno, não tem porta, sabe? A caixa de transporte ajuda nisso, porque você pode até colocar em qualquer lugar. Na sala, na cozinha, no quarto. E é, tipo, é uma caixinha grande, então ela vai ficar tranquila ali dentro e você vai ficar em paz, sem medo de destruir sua casa. A Jaque Mariane perguntou, o que fazer quando o seu cachorro avança e morde pra machucar? Ele já tá um pouco mais velho. Ela falou quantos anos ele tem? Tem uma idade que já não começa, não aprende mais ou não? Não, na verdade, qualquer cachorro, qualquer idade, ele aprende. É que tem que ver o que aconteceu aí, muitas vezes, o que acontece. O cachorro tá brincando de morder, que nem o caso da panqueca. As pessoas têm mania de falar, de gritar, e até mesmo faz um carinho, porque quando é filhote, não dói tanto. Então, as pessoas acham super graça ficar fazendo carinho enquanto tá mordendo. Então, você confirma esse comportamento ruim. Então, provavelmente, deve ter acontecido alguma coisa aí, uma confirmação de comportamento que foi reforçado por muito tempo. E aí, depois de velho, aí ele só, a dentista, tipo, mais forte, aí machuca mesmo. E ele acha que é certo, né? Se não ter correção, gente, não rola. Ah, uma perguntinha legal, que eu já conheci alguns cachorros que era assim. Como parar de fazer xixi de felicidade? É difícil, né? É, não é... Porque é o sistema do cachorro? Não, na verdade, é assim, o que que acontece? Muita gente, quando chega em casa, a primeira coisa que é fazer... Ai, a mamãe secou, minha filha, não sei o que é o cachorro, gente. Eu já falei isso muitas vezes no meu Instagram. Gente, você não precisa falar fininho com o seu cachorro. Eu sei que é difícil. A Ná, ela acha muito difícil, assim, tipo... Eu falo, né? Com o meu filho! Exatamente. Mas quando a gente fala com o cão, a gente agita ele. É, e muitos cães fazem isso. A cachorra tá me mordendo. Tá me mordendo. Deixa eu ver se eu consigo tirar um zoom pra vocês verem ela. Que esse minicão. Bom, vamos ver se qualquer coisa ela aparecer aí. Vai aparecer assim. Vai aparecer assim. É só parar de fazer festa que acho que já é meio caminho andado. É, é assim, o adestramento, gente, é uma coisa que você tem que entender. É muito mais pra pessoa, pra nós, do comportamento com o cachorro do que pra eles. Então, assim, a gente que tá no dia a dia, a Bárbara, por exemplo, ela vem aqui três vezes na semana. A semana tem sete dias. Então, assim, as três vezes que ela vem na semana ajuda muito. Só que o resto dos dias a gente tem que replicar tudo que ela ensina. E é isso que vocês têm que entender. Que se a gente não fizer, ela nunca vai aprender. Ela vem, ela fala assim, Nath, nossa, saí de uma casa que, tipo, eu tô dando aula faz muito tempo e o cachorro não vai porque o dono não replica. E não adianta. Então, assim, é uma atitude que vocês têm que fazer com constância, porque senão... Não rola. Não rola. Viviane.c perguntou. Mordidas. Eu já não sei mais o que eu faço. Ele já tem dois anos. Nossa, tem dois anos. Ele já não sei mais o que eu faço. Ela deve ter feito muita coisa. Pelo amor de Deus, me conta o que você já fez. Olha, eu acho que o que você tem que fazer é contratar uma adestradora agora, pra poder entrar na sua vida. Gente, só uma propaganda básica aqui do Trabalho da Bá. Ela faz adestramento online também, se você é de outro estado. E quer fazer, é só um FaceTime aí, uma chamada de vídeo no WhatsApp, tudo resolve. Então dá pra resolver, tá? Então quiser contratar o trabalho dela, é fácil. Simples e fácil. Bom, mordidas. Eu e a Panqueca, eu falo porque eu sei com muita propriedade, porque a Panqueca tava me mordendo há dois segundos atrás. Mas se você olhar aqui, ela vai morder minha mão. Porque ela é um filhote ainda, ela morde muito. Eu, assim, eu falo pra ela, pra Bárbara, eu falo assim, pelo amor de Deus, eu espero que ela pare. Eu juro pra vocês, pesquisa na internet outros Goldens filhotes, que eu quero que... Porque a Panqueca, ela morde muito, 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 muito. Me morde, morde mais o Bruno. A Bárbara não chega a morder um milímetro. Não. É que assim, é o que eu falo pra Ana, né? Sempre falei. Gente, cachorro, quando você vê ele num canil, ou num abrigo, que o cachorro tá com os outros irmãos, é o modo como eles estão brincando, como eles estão interagindo. Mas não necessariamente que você tem que ser o irmãozinho dele e deixar lá, colocar a mão, tá mordendo, ah tá, já que você sempre fazia isso, você vai fazer agora. Não. É assim, primeiro, não dá a sua mão pra ele brincar. Oferece outras coisas pra ele roer, pra ele morder. A Panqueca, ela tem bastante nisso. Piquedo, roedor. Exato, exatamente. Que alivia um pouco essa vontade de morder que eles têm. E uma dica que eu dou também é, meu, começou a ficar doidão, começou a morder sem parar, é o que a gente faz com a Panqueca aqui. Causou, tchau. A gente coloca ela presa no lugar dela. E é uma coisa também que eu faço. Ela tá mordendo, eu ignoro ela, eu saio de perto. Aí, são técnicas. Como eu ainda tenho a esperança de que ela é um filhote, ela vai melhorar? Porque ela é filhote, ela tá mordendo porque ela é filhote. Então assim, eu vou contando pra vocês a experiência. Mas tenta fazer isso. Eu sei que ele tem dois anos, mas vai ter terno que ele, né, dois anos ainda não. Adriane Morena. Por que não devemos tratar nossos cachorros como filhos? Na verdade, eu sempre falo isso pras pessoas, né, eu falo, gente, se você tratasse o seu cachorro como filho, ele seria bem educado. Por quê? O seu filho tem hora pra acordar, o seu filho tem hora pra ir pra escola, o seu filho tem hora pra comer, ele tem regras e tem limites. Então se você tratasse o seu cão como seu filho, ele seria equilibrado. Aí ó, toma essa. É o contrário, você não tá tratando como filho. É, porque assim, você deixa o seu cachorro fazer o que você quer. A questão não é tratar isso. O que ele quer, na verdade, né? É, o que ele quer. Na verdade, não pode tratar o seu cachorro como filho. Não, às vezes você até poderia tratar o seu cachorro como filho porque talvez ele teria mais educação. O que eu não acho legal é você dar liberdade demais pro cachorro, né? Quando você dá liberdade demais, você dá oportunidade pro seu cachorro errar. Tomar escolha, fazer escolhas erradas. É o que eu falo pra Nath e pro Bruno. Eles, putz, fazem tudo bonitinho desde quando eu entrei aqui. A panqueca tem hora pra tudo. Ela tem hora pra treinar, ela tem hora pra dormir. E tipo assim, gente, acontece muitos acasos. Eu falo pra Bá, eu falo assim, e aí uma coisa legal, que tipo, eu sempre falo tudo. Eu falo assim, ó, Bá, hoje eu vou ficar muito tempo fora, e agora? Aí ela fala assim, quando você chegar, muda a estratégia, faz isso. Tipo, tenta brincar com ela bastante. Tenta, então assim, se você tem uma rotina com o cachorro, seu cachorro não vai mandar na tua vida, entendeu? Você tem que mandar na vida dele. Primeiro, quem chegou primeiro? Você. Então depois o cachorro, ele vai ter que se adaptar à sua rotina e à sua vida. Então é uma coisa que, assim, eu trato a panqueca com minha filha, ela é muito mimada. Inclusive ela mesma mima. Já tem 212 mordedores, não sei o que, que ela mesmo compra e traz pra ela. Brinquedo. Então assim, mimar, tratar como filho a gente mima. Normal, como se fosse um filho, a gente brinca, vai ser carinho. Mas o que a gente não deixa é ela fazer arruaça. É, essa é a grande diferença. É regras, né? É, regras e limites, gente. Todo cachorro tem que ter. Assim como seu filho tem, seu cachorro também pode ter. A pergunta que eu falei pra ela, assim, ó, eu fiz uma pergunta fora das câmeras. Eu falei assim, é um luxo ter um adestrador? Não, não é. E eu falo isso não porque eu sou adestradora, tá? Antes de ser adestradora, eu fui apenas dona de um cão. E eu precisava muito que ele fosse educado. Foi o Faw. Inclusive eu tenho o Fawzinho aqui. Ele foi a minha maior inspiração pra ser adestradora hoje. E eu precisava muito. E, assim, eu não acho caro porque se você parar pra pensar, meu, são horas de estudo da pessoa. Né? Estudos, cursos, é o tempo da pessoa, é o conhecimento dela. Então, eu falo isso como uma pessoa que já foi só dona de um cão. E não é um serviço caro. É um serviço que vale a pena. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, é uma coisa necessária pra... Porque ela tá adestrando agora, mas o cachorro vai ficar com você pro resto da vida. É um período... É um investimento. É um investimento, tipo, é um período que você vai ter com o seu adestrador ali, sei lá. Não precisa ser pra sempre, né? Tipo assim, é um trabalho de, vamos supor, a panqueca, vai. Eu acho que é um intensivão de até uns dois anos, um ano. Que é até ela chegar na fase adulta. E aí depois, como eu falei, a gente só vai replicando. Porque assim, a BAC que ela faz, ela ensina várias coisas, várias vezes a mesma coisa. E depois ela muda a estratégia, ensina outras coisas. E assim, toda vez tem uma coisa nova pra ensinar. Então, essa é a parte legal que você vai ter seu cão zeradinho. Desde quando você vai passear na rua, até o momento que você chega em casa. Até o momento que você sai de casa, deixa ele sozinho. Então, são milhões de ensinamentos que aí, às vezes, demoram tempo. Mas é um tempo, tipo, um ano, vai. Que você vai investir no seu ensino. E que depois disso você vai ter, sei lá, os mais uns 14 anos de vida do seu cachorro. Que você vai ter ele um cachorro zen, equilibrado, que te obedece. Enfim. Cara, nada paga isso. Nada paga. Eu, assim, eu nunca tinha tido adestrador a primeira vez. E eu vi muita diferença. É muito legal. Pra começar, que tipo assim, seu cão vira uma estrela da casa. É muito legal. Tirando as partes da vida, que é fazer xixi no cocô no lugar certo. Seba um cachorro educada. Dormir no cantinho dela. Agora, as partes legais também de, tipo, pega a bolinha, faz isso aqui, senta, rola. Isso é muito legal também. E isso, gente, é a bobeira, na verdade. Porque o ensinamento mesmo é do dia a dia. Ela fica no canto dela. Ela faz as coisinhas certas, as necessidades no lugar certo. Que é o que faz na minha vida a diferença e na vida do Bruno também. Então, por isso que eu acho importante ter um adestrador. Pela minha experiência, pra mim, compensa muito. Laura e a Kelly. Cachorro que pula e late pra estranhos durante o passeio. Como que eu faço? Gente, trabalhar essa ansiedade aí na hora do passeio. Porque muitas vezes as pessoas só focam no que tá acontecendo no passeio. Mas, às vezes, é uma emoção que o cão carrega desde dentro de casa. A gente tá construindo uma guia muito boa da panqueca. Então, assim, ela sabe ter calma desde a hora que a gente coloca a guia nela dentro de casa. Até a hora de sair de casa. Então, assim, é uma emoção que você tem que carregar boa desde dentro de casa até a rua. Então, provavelmente, nesse caminho aí, tá acontecendo muita coisa que ela já carrega pra rua, entendeu? A gente, a panqueca, ela ainda não tem as três vacinas, a V10. E aí, a gente passeia com ela dentro de casa. A gente pega a guia, coloca ela dentro de casa. E faz todo o trajeto da casa com ela na guia. Pra poder ensinar ela a ter calma e também a respeitar o nosso tempo. Por exemplo, se a gente para, ela senta. Se a gente fica um tempinho parada, ela deita. Pra poder a gente não... Ela não avançar certos territórios. E, lógico, gente, quando a gente sair com ela, vai ser outro desafio. Porque aí, ela é uma cachorrinha que nunca veio pra rua. Então, vai ser... Ela tá batendo no tripé. Então, vai ser um desafio diferente, obviamente. Mas aí, a gente vai dividindo com vocês. Sim. Mas, tenta fazer esse treinamento dentro de casa antes de você sair, que eu acho que ajuda, né? Com certeza. Vamos lá. Uma pergunta boa também da Laura. Laura, você tá comandando esse show, esse... Soul Time. Suas perguntas aqui pra Bárbara. Essa sou toda da Travete. Esse place da Panqueca serve pra quê? Pra que dos Iachos serve esse place? A caminha, ela tá falando? A caminha, é que a gente fala, tipo, chama de place. É, place é um comando, na verdade. É um comando pra poder ela ir pra caminha. A gente usa muito a caminha, mas chama de place, pra Panqueca relaxar em alguns momentos do dia, né? Então, por exemplo, a Ana, quando tá tomando café ou quando tá almoçando, pra Panqueca não ficar só saricando pela casa toda, ela fica relaxando no place. Depois de um treino ativo, né? Um treino que eu faço vários comandos com ela, é guia, é truque, tudo. A gente quer que ela baixe a emoção. Então, o place é isso. Pra baixar a emoção. É o botãozinho de desligar. Exatamente. E aí, por exemplo, eu e o Bruno, a gente quer um cachorro companheiro. O que a gente mais preza por isso... Ah, uma coisa legal pra falar pra vocês. Porque a pergunta que falou assim, ah, por que a gente não vai chastar o cachorro como filho? Na verdade, eu e o Bruno, a gente quer que a Panqueca suba aqui no sofá e deita. Eu queria que ela tivesse aqui em cima, ó, pra gravar esse vídeo junto a gente, né? Os três. Só que ela ainda não pode. A Bárbara sempre fala assim, ela ainda não merece esse tratamento. Então, assim, o place, ele vai servir pra poder ela ter esse momento de calmaria, de ficar de boa. Porque se eu colocar aqui no sofá, gente... Ela sobe na minha cara, na cabeça da Bárbara, ela vira aqui, ela começa a rodar. Ela já viu. Eu gosto porque a Panqueca, ela mostra quem ela realmente é com a Bárbara. Eu acho bem legal. A Bárbara, ela já ficou aqui com ela, já cuidou dela. Então, ela tem... Ela se sente à vontade com ela, pra poder ela agir da forma que ela realmente é. Exato. Então, é bom porque ela conhece a essência da Panqueca, que ela é vida louca. E o place, ele serve pra poder desligar. Aí, por exemplo, eu e o Bruno estamos trabalhando lá no escritório. Aí, eu coloco ela no place, aí ela fica de boa. É o momento que ela consegue ficar do nosso lado ali, sendo nossa companheira, mas tranquila. Então, o place serve pra poder ela dar aquele momento de relaxo, sem ser a caixa. Porque a caixa, ela também é a verdade da caminha dela, que é o lugar que ela mais gosta de dormir. Só que a caixa é mais reservada. É quando eu não quero que ela saia dali, que ela fique no lugar dela. Então, o place é uma caminha pela casa. É, você pode usar em qualquer lugar. Em qualquer lugar da casa. A Duarte Thaís perguntou. Eu queria diminuir, tirar a mania do meu doguinho de latir enquanto fazemos as refeições. O que a gente faz com a panqueca, o trabalho do place, é sensacional, assim. Ajuda muito nesse negócio de cachorro ficar pedindo comida, ficar latindo. É o real botãozinho de desliga. Então, gente, eu sempre falo, place é vida. Quanto mais você praticar o place com o seu cão, mais equilibrado ele vai ser. A panqueca, só pra eu te compartilhar com você, Thaís, ela pede muito comida. Ela tá numa fase de, tipo, comilona. Ela fica pedindo muito. E aí, ela não late. Ela só quer subir na mesa e ficar cheirando. E isso, assim, ela tá começando a alcançar a mesa, tipo, real. E aí, ela vai conseguir pegar a comida no centro da mesa. Ela vai ficar enorme. Então, o que eu faço agora? Toda vez que a gente vai comer, eu ponho ela no place, coloco a coleira nela e ponho ela do meu lado pra poder ela ficar tranquila e relaxada e não ficar pedindo. Então, é uma dica que eu dou. Essa caminha, fala um pouquinho da caminha. Eu vou deixar aí na tela umas imagens dela, a marca dela. A da Buddy Toys, eu uso muito. Porque, assim, o bom é que ela é super resistente. Ela tem três tamanhos, porque não é de grande. E o que eu gosto dela é que ela é uma caminha suspensa, né? Então, tem gente que fala, ah, mas é por causa do frio e não sei o quê. É super confortável, a panqueca adora. Ela sobe sozinha, gente. Sem, tipo, sem comando, sabe? Ela pega as coisinhas dela e sobe em cima da caminha. Ela é super resistente, então, cachorro que, às vezes, tem uma linha de ficar destruindo as coisas, ela é resistente e real. E toda pessoa que me pergunta, eu sempre indico essa cama. Ela é muito boa. Eu prefiro, na verdade, do que aquelas camas fofinhas, sabe? Manda Barros. Minha cachorra avança no meu cachorro. Toda vez que tem comida por perto, o que fazer? Ah, o que tá faltando aí é respeito de espaço, né? É uma coisa que a Bárbara me falou, gente, que não necessariamente o cachorro, ele vai se dar bem com outros cachorros. É personalidade. Todo cachorro tem uma personalidade diferente, às vezes ele não vai se dar bem. Enfim. E aí tem que, essa coisa nesse caso... Tem cães que, assim, não são tolerantes, né? O maior erro das pessoas é querer que os cães interajam um com os outros. Às vezes, aquele cachorro não gosta muito de interação, né? Tem que ter um respeito aí de espaço. Então, assim, tá na hora da comida, bota uma guiazinha em cada um, cada um no seu pote, e eles vão aprender a comer do lado um do outro. Claro, com uma distância considerável. Mas pra gente quebrar essa cena, né? Assim, eu comendo, tá tudo ok, ninguém vai vir em cima de mim e tudo mais. Porque provavelmente deve ter acontecido aí uma invasão de espaço, né? Um do outro, um tentou pegar a comida do outro, que é o que geralmente acontece em casas que tem mais de um cão. Então, assim, vamos começar a criar um respeito de espaço aí. Nem que você precise usar uma guia no começo. Não tem problema, depois vai tirando, vai ficando mais tranquilo. Quando eles aprenderem a respeitar o espaço um do outro, aí você começa a tirar uma guia. A Lely Moni perguntou, como ensinar a brincar sem ser possessivo com os brinquedos? Às vezes acontece muito na fase de filhote, né? Eu faço muito isso com a panqueca, mas ela nem liga. Se você tira as coisas da boca dela, ela nem liga. Qualquer coisa, osso, qualquer coisa. Mas tem cachorro, por exemplo, você vai pegar um osso, um brinquedo, ele dá uma rosnada. O que é natural, às vezes, das pessoas fazerem? Tirar a mão. Tirar a mão, isso aí. Gente, não recua. Que o recuo vai fazer ele rosnar e conseguir continuar com a... É, porque assim, quando você recua, né? O cachorro rosnou pra você, você foi pegar ele, né? Começou a latir e tudo mais. Quando você recua, você deixa ele crescer. E principalmente acontece muito na fase de filhote. Então assim, aproveita que quando é filhote, pega, rosnou, pega e tira. Pra ele entender que, cara, existe esse manuseio, vai, de brinquedo, de comida mesmo. Eu faço muito isso com a panqueca que ela tá comendo. Eu meto a mão ali no pote de ração dela, ela nem liga. Então assim, provavelmente aconteceu isso. Foi pegar, deu uma rosnada, recuou, entendeu? Então tenta pegar. Continua pegando até ele tirar esse poder dele, né? É, e também sinal solta, né? Se não, é. Sinal solta, é a... Com o petisco, você acha que é? Eu uso muito, assim, por exemplo, bolinha. Eu pego duas bolinhas, pra o cachorro aprender a soltar a bolinha. Pega duas bolinhas, joga uma, quando ele trouxe a outra, mostra a outra bolinha. Solta, soltou, você joga. A panqueca que ela adora é brincar de cabo de guerra. Então, tipo, ela não solta nem ferrando, gente. Nem ferrando. A gente tá ensinando isso. A gente tem, ela quer brincar que eu fico puxando ela, até ela ficar... Então a gente acaba comprando os brinquedos pra ela. Dizem que o Golden gosta muito de bolinha. Ela gosta, mas ela prefere mais cabo de guerra do que bolinha, por enquanto. E é isso, Bá. Quer falar alguma coisa? Gente, obrigada pela oportunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra Aná, ou no Instagram da Panqueca, ou lá no meu Instagram também. Tô sempre disponível que eu puder ajudar. Depois, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode fazer uma live lá no Instagram da Panqueca mesmo, pra poder responder as dúvidas de vocês. Enfim, contratem o trabalho dela. Tem muita coisa legal que ela ensina, além dos comandos legais. Porque, como eu falei, é legal que o seu cachorro seja uma estrela, né? Do rock. Mas que o principal é que na vida ele te adapte, se adapte ao que você precisa. Então, é importante. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer esse vídeo pro YouTube, porque é importante. Vamos passar o botão do pecho alto. Uma cachorrinha. Não é uma cachorrinha fofa. É um pecho alto. Só que é o pecho alto. Tchau, gente. Gente, obrigada. Clique em gostei. Sigam a Bárbara. E é isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.